Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Hoje, no Brasil, vivem mais de 800 mil índios. O número é do Censo de 2010. Eles representam 0,4% da população brasileira. Estão distribuídos em aproximadamente 680 terras indígenas, em algumas áreas urbanas também. No programa de hoje, a gente vai entender como o modo de viver dessa parte da população brasileira contribui para a preservação do meio ambiente. Em nosso estúdio estão dois especialistas em questões indígenas. Paulo Machado, que é advogado das comunidades indígenas, e Thaís Dias Gonçalves, que é coordenadora geral de monitoramento territorial da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. É um prazer recebê-los aqui no Estúdio da TV Justiça. O Brasil possui mais de 220 povos indígenas conhecidos. Estima-se que outros 70 grupos vivam de forma isolada. Pelo menos 180 línguas são faladas nessa sociedade. Em comum, o modo de vida e o jeito de lidar com a terra habitada. A reserva indígena é um território legalmente demarcado pelo Estado brasileiro, que tem a obrigação de proteger esse espaço. É um lugar que um determinado grupo indígena ocupa de forma permanente e segue as tradições culturais. Nela se realizam as atividades necessárias para a sobrevivência cultural e física dos índios. A pesca, a caça, a coleta e o plantio. E a continuidade da vida dos povos indígenas está diretamente relacionada à qualidade do ambiente em que vivem. A pureza das águas e a presença, em abundância, de determinadas espécies de plantas e animais. O nosso modo de viver contribui para o planeta. Contribui para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Um ar mais puro, uma natureza sempre verde, uma natureza que está se despego e que vai na nossa. Bem, Thaís, pelo que a gente viu aí na reportagem, é o jeito de viver, o modo de viver do índio que contribui para a preservação ambiental? Eu acredito que sim. Trabalho com isso. Hoje nós temos uma grande parte do Brasil que são terras indígenas, áreas protegidas. E hoje, se a gente tem uma qualidade de vida razoável no país e no mundo, eu acredito que, em grande medida, se deve a essas áreas protegidas pelos índios. Doutor Paulo, existe alguma obrigação legal do índio de proteger essas terras? A Constituição brasileira, ela fixa referências muito significativas em relação às terras indígenas. E, na definição do que vem a ser terras tradicionalmente ocupadas, há um componente que são exatamente as áreas necessárias à preservação ambiental para a vivência desses povos. E a Constituição é muito enérgica em estabelecer a obrigação da União em demarcar e proteger os bens indígenas. Consequentemente, os espaços físicos onde as comunidades vivem, e, naturalmente, as áreas necessárias à preservação ambiental, são objeto de proteção pelo governo federal, pela União. E, naturalmente, essa responsabilidade da União corresponde também, não só um direito das comunidades, mas, naturalmente, uma obrigação delas em respeitar e preservar esse patrimônio, que não são apenas dos cidadãos que vivem hoje nas terras indígenas, mas da própria coletividade. E eles são, realmente, os primeiros a afirmar, não só isso como uma obrigação deles, mas como uma necessidade deles. A própria garantia constitucional, ela foi escrita como reflexo de toda essa experiência que os povos indígenas vivem e que o constituinte originário trouxe para o texto constitucional essa referência. Agora, por falar em lei, a FUNAI publicou uma instrução normativa em janeiro para que ela mesma possa participar do licenciamento ambiental de empreendimentos que possam explorar as terras indígenas, é isso? É, na verdade, é o componente indígena, né? Então, é o reconhecimento, na verdade, esse trabalho já existia, já vinha sendo feito e essa publicação, ela reconhece um trabalho que já existia, de que o componente indígena seja acompanhado e tratado pela instituição indigenista, pelo órgão indigenista oficial. E antes dessa instrução, como é que era feito esse licenciamento? O licenciamento, ele é feito pelo IBAMA, mas o componente indígena do licenciamento, ele é acompanhado pela FUNAI. Ainda antes da portaria. A portaria, ela só traz a legalidade, o que já era feito. Todo empreendimento, também por determinação constitucional, que implique impacto no meio ambiente, necessita ser submetido a licenciamento do órgão ambiental. Existem dois tipos de, basicamente, alguns tipos de eventos que impactam, o que impacta diretamente uma terra tradicionalmente ocupada, quer dizer, no meu entendimento é de que constitucionalmente isso não é possível, a não ser as exceções que a própria Constituição coloca, por exemplo, atos de relevante interesse público da União previsto em lei complementar. Essa lei complementar não existe, portanto não é possível colocar na alimento. E quaisquer outros atos, uma ocorrência de interesse da soberania do país, que implique a remoção da comunidade, ou uma catástrofe, uma epidemia, isso justifica uma interferência. Mas, agora, o empreendimento que vai ocorrer numa terra indígena, isso não pode. Agora, os empreendimentos que não ocorrem em terras indígenas, nos limites das terras indígenas, é necessário, efetivamente, que se afira quais são as repercussões que isso vem a ocorrer sobre a comunidade. Então, na realidade, esta iniciativa que a FUNE adota, e esse regramento é necessário, mas ele se aplica, obviamente, aos empreendimentos que não incidam nos limites das terras indígenas, porque o que incide nos limites das terras indígenas tem tratamento constitucional muito enérgico. E vale lembrar também o que a própria Constituição, no artigo 231, estabelece. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser feitos com autorização do Congresso Nacional. As comunidades afetadas precisam ser ouvidas e têm direito à participação nos resultados da lavra. Mas a gente sabe que toda exploração mineral causa impactos consideráveis na natureza. A participação dos índios nos resultados da lavra, como prevê a Constituição, Thais, é suficiente para garantir a preservação ambiental da reserva? Eu acredito que só a compensação não seja suficiente. Eu acho que é necessário estudos de como esse impacto se dá, onde esse impacto se dá. E eu acredito que a complexidade é muito maior. O tipo de mineração, o tipo de minério, acho que envolve vários outros fatores, além de só a compensação financeira. Eu acho que essa é uma questão interessante pelo seguinte. A Constituição trata da questão da mineração em terras indígenas em dois dispositivos. Realmente, no mundo, o artigo 231, que é como você afirmou, lembrou, a obrigação do Congresso Nacional autorizar, ouvidas as comunidades indígenas, assegurado a participação dos resultados da lavra. Mas há um outro dispositivo, que é o parágrafo primeiro do artigo 176, que estabelece que o aproveitamento dos recursos hídricos e pesquisa e lavra em terras indígenas ocorrerão de acordo com condições específicas previstas em lei. Esta lei não existe. Há 20 anos, o Congresso Nacional debate essa situação. Aliás, debate, já debateu e há muito tempo não debate, ou seja, não enfrenta o resultado da tramitação dessa matéria. Nesse sentido, aqui, eu acho que a oportunidade do programa TV Justiça é relevante para trazer já na retomada dos trabalhos do Congresso, que essa questão, que toda ela enfrentada no Estatuto dos Povos Indígenas, venha a ser retomada. E é exatamente nessas condições específicas previstas em lei, em que todas as cautelas necessárias à preservação ambiental, e mais do que não tão relevante quanto a preservação ambiental, mas a integridade étnica e cultural dessas comunidades venha a ser tratada. É muito importante, e aí realmente aqui o espaço da TV Justiça é relevante nisso, para sempre reiterarmos de que as comunidades indígenas, como vocês mesmos lembraram, são 220 povos, quer dizer, é uma diversidade étnica enorme, uma riqueza cultural que o país tem, étnica, na diversidade, no tratamento que essas comunidades dão ao meu mesmo nas terras e nas riquezas naturais, quer dizer, que nós todos temos que enfrentar isso, conviver com isso com muito orgulho, com muita satisfação, porque são comunidades que acrescentam e têm muito a nos informar em como lidar com realidades ecológicas, no meio ambiente, muito frágeis até. E eles convivem isso com uma expertise, com um domínio, com uma segurança, e realmente até é invejável diante de conhecimentos científicos ainda, que tateiam no conhecimento dessa grande complexidade ambiental. Agora, a gente vê que muitos índios já têm acesso à internet, usam as mesmas roupas que nós usamos, praticam relações comerciais com povos, cidades mais próximas às comunidades indígenas, isso prejudica essa capacidade de preservar o meio ambiente? Eu acho que não, eu acho que é o contrário, quer dizer, a capacidade que esses cidadãos têm de aprender novos conhecimentos, como todos nós, como os nossos filhos, como os cidadãos, os jovens na nossa sociedade não indígena, têm esse interesse em manejar as redes sociais e outros conhecimentos científicos e tecnológicos avançados. Essa nova geração indígena no país, quer dizer, também tem, não só essa capacidade, mas sejamos francos, eles têm o direito a isso. E isso em nada, em nada interfere na identidade étnica dessas pessoas, porque são cidadãos que têm uma identidade, é claro, que na medida que vão tendo conhecimentos novos, uma prática cultural mais antiga, os próprios idosos nas comunidades têm que ser recente. Isso é um aspecto novo que as comunidades, cada uma, da sua própria forma, vai enfrentando e debatendo. Mas isso, com certeza, não implica na perda da identidade étnica. Esta identidade étnica, que é o eixo que o próprio texto constitucional reconhece, isso não é em nada comprometido. E você, Thais, acredita que esse contato com as ditas sociedades modernas vai acabar prejudicando a relação das futuras gerações indígenas com a terra? Eu não acredito nisso. Eu acho que são cidadãos brasileiros também, como nós, e eu acredito, sim, que o conhecimento de novas tecnologias, de novas potencialidades, eu acho que pode até mesmo reforçar a identidade étnica desses povos. Você tem situações muito interessantes, por exemplo, no estado do Acre, em que os jovens trouxeram todas essas tecnologias para o seu cotidiano e para amadurecer esse processo de cultura, de conhecimento, de tradições. Então, você tem várias situações em que a tecnologia potencializou o desenvolvimento das culturas, a reprodução disso. Então, eu acho que não influencia. Os jovens indígenas são cidadãos brasileiros, como todos nós, e não vejo em que isso os afastaria de proteger as suas próprias terras e reconhecer a sua cultura e suas tradições. Ok. A gente vai a um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente continua o debate sobre a importância das reservas indígenas para a proteção da natureza. O Meio Ambiente Porinteiro volta em um minuto. Não sai daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente Porinteiro. O assunto hoje é a preservação da natureza nas reservas indígenas, áreas que, segundo a Fundação Nacional do Índio, ocupam 109 milhões de hectares, ou seja, 13% do território nacional. Participam do programa Paulo Machado, que é advogado de comunidades indígenas, e Thaís Dias Gonçalves, que é coordenadora-geral de monitoramento territorial da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Ao todo, são 688 terras habitadas por índios no Brasil. 544 delas já foram delimitadas, e 144 permanecem em estudo. A maior parte das áreas que já estão demarcadas, 409, se encontram na Amazônia Legal. Thaís, qual que é a importância dessas terras para a preservação da floresta amazônica? Olha, 80% das terras indígenas brasileiras estão na Amazônia. E aproximadamente 30% da Amazônia são terras indígenas. Então, você imagina que, em termos de áreas florestadas, de floresta, de área protegida, é um universo considerável. E essas áreas só estão assim por conta desse serviço ambiental prestado pelos povos indígenas. Então, daí deduz-se que é uma importância extremamente grande para nós brasileiros, e não só para os povos indígenas que nelas habitam. Paulo, na Amazônia a gente tem a questão do extrativismo ilegal, a gente tem no Mato Grosso do Sul, por exemplo, o plantio da soja, o plantio do algodão. Essas atividades econômicas perto das fronteiras com as terras indígenas comprometem a segurança dessas terras e dos próprios índios? Essa é uma questão gravíssima que você coloca, porque nós vivemos ainda no Brasil com esta realidade de conflitos de interesses muito graves. Não só na Amazônia, mas na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, ou seja, em várias unidades da federação, existe essa circunstância histórica em que o processo de ocupação territorial por interesses privados foi ocorrendo, e foi ocorrendo sobre terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Governos passados não foram enfrentando o processo de demarcação, que é a explicitação dos limites das terras que eles tradicionalmente ocupam, e muito menos protegê-las. Consequência disso é o que nós verificamos hoje, de forma dramática, no Mato Grosso do Sul, em que comunidades indígenas vivem entre limites de alegadas pretensas fazendas e BRs, estradas e rodovias. E são impulsionadas pela necessidade de retomarem a posse das terras que tradicionalmente ocupam. Matérias estão judicializadas, existem demandas processórias e ações judiciais que impugam os processos demarcatórios. A FUNAI entra com ações processórias, as próprias comunidades entram, os fazendeiros também entram. E dentro dessa situação em que não se consegue avançar numa solução definitiva, ocorrem episódios dramáticos, lamentáveis, como o assassinato de uma liderança indígena ocorrida no início desse ano, no Mato Grosso do Sul. É o reflexo dessa situação em que os conflitos de interesses estão realmente conflagrados. Isso ocorreu em Rorana, isso já ocorreu na Bahia, e tem ocorrido inclusive na Bahia e em outros estados. E é necessário realmente que o poder público se some. Nós dizemos o poder público não só no poder executivo, mas há sim uma responsabilidade grande nas matérias que estão judicializadas, portanto envolvendo o poder judiciário e o próprio poder legislativo, porque os parlamentares também têm uma atuação política, não só na fiscalização, mas também na capacidade de regulamentar, mas também de reverberar esses conflitos. Naturalmente, os parlamentares que têm sensibilidade mais próxima aos interesses indígenas repercutem essas aflições dos índios. E parlamentares que se identificam com esses interesses econômicos, naturalmente, tensionam o debate em torno dessas questões. Nós consideramos que as manifestações dos interesses, tanto econômicos como sociais, sejam legítimas. Agora, o Estado, e portanto os atores que estão hoje no Estado, os agentes públicos, os agentes políticos, eles têm hoje, nesse exato momento, um desafio grave em superar isso. E hoje eu acho que a questão do Mato Grosso do Sul, o conflito, a conflagração do conflito pela posse da terra e a necessidade da demarcação das terras indígenas no Mato Grosso do Sul é hoje, inquestionavelmente, o problema mais grave que nós vivemos hoje envolvendo os povos indígenas no Brasil. Sem menosprezar os graves conflitos que envolvem os outros povos, na Bahia, em Pernambuco, ainda em Rorana, no Amazonas e por aí vai. Eu podia complementar dizendo o seguinte, que além dessa situação, que é gravíssima de fato, todas as outras que são graves também, estão judicializadas. Então, isso eu acho que é interessante da gente pontuar. Então, nós temos a situação de Maratcede, Mato Grosso, nós temos o Sul da Bahia, como o doutor Paulo está citando, também judicializado. Então, os casos mais graves com relação a essa história da terra, da posse da terra, com certeza estão judicializadas hoje. Não basta, então, demarcar essas terras. O Estado precisa acompanhar a segurança desses povos, dessas terras. Você colocou bem a expressão acompanhar, porque acompanhar envolve um processo de atenção e fiscalização exatamente para evitar as turbações, as invasões que ocorram. E isso ocorreu em décadas passadas. Aqui, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de enfrentar, enfrentou bem uma questão grave que envolvia a terra indígena na Pôr, Serra do Sol e Rorana. É um conflito que durava 30 anos. E foi afirmado judicialmente a legalidade, a constitucionalidade da demarcação feita. E está debruçado sobre um outro problema que envolve os pataxóis no sul da Bahia. E essa é uma questão que merecerá também toda a sensibilidade do Poder Judiciário. E por falar em demarcação, a gente vai ver agora, passo a passo, como se dá o reconhecimento legal da terra indígena no Brasil. O trabalho começa na Fundação Nacional do Índio. A FUNAI nomeia um especialista com qualificação reconhecida para elaborar um estudo antropológico de identificação da área. O estudo fundamenta o trabalho de um grupo técnico especializado, responsável por pesquisas de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental, além de um levantamento fundiário para limitar a terra. O relatório do grupo deve ser aprovado pelo presidente da Fundação Nacional do Índio. Se aprovado, um resumo do documento deve ser publicado no diário oficial em até 15 dias. Se alguém ou mesmo o governo quiser contestar a demarcação, tem 90 dias para isso. Já a FUNAI tem 60 dias para apresentar um parecer com as razões de todos os interessados ao ministro da Justiça. E ele pode tomar uma das três medidas. Reconhecer a demarcação em portaria, determinar novos trabalhos sobre a delimitação da área ou reprovar a proposta da FUNAI. Se a demarcação for reconhecida, o próximo passo é demarcar fisicamente a terra indígena. E, finalmente, caberá ao presidente da República homologar a reserva por decreto. Thaís, com relação ao grupo técnico, o que faz com que esses especialistas entendam que a tribo realmente preserva a natureza? Bom, são vários estudos em que pontuam, por exemplo, onde estão as informações necessárias para que se identifique o espaço em que eles tradicionalmente utilizam. Cemitérios, locais de coleta, locais de pesca, de caça, locais de rituais. Então, é feito um levantamento dessas informações espaciais, pontuando como é que esse grupo utiliza esse espaço para o seu uso, costumes e tradições. Então, gente, diante de tudo que a gente conversou aqui, na prática, como que as terras indígenas contribuem para um Brasil ecologicamente mais correto? Eu acho que até hoje os cientistas estudam as formas em que comunidades indígenas manejam e desenvolvem técnicas e conhecimentos no aproveitamento das riquezas naturais, da própria diversidade biológica nas suas terras. E cada vez que a gente conhece essa relação que eles mantêm com a natureza e a ciência se apropria mais disso, eu acho que todos têm a ganhar com isso. A gente precisa, então, dar mais atenção para os povos indígenas, aprender mais com eles, ter mais políticas de preservação desses povos? Olha, é importante mostrar que a política indigenista brasileira é uma referência no mundo. A gente tem avançado muito nisso, em detrimento a muitos outros países. Mas ainda tem muitos desafios e eu acho que conhecer a realidade indígena brasileira, reconhecer a importância dessas áreas protegidas, reconhecer o serviço ambiental prestado pelos povos indígenas. Eu acho que esse é um desafio para os próximos anos no Brasil e que vai fazer com que nós, brasileiros, sejamos ainda mais uma referência mundial de área protegida. Ok, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Obrigada pelos esclarecimentos e pelas informações. A gente fica por aqui, mas na semana que vem tem mais meio ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau. 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 Tchau.